Rádio Pela Manhã Sou o rapaz Nas canções de amor Dizeram de mim Tudo que sonhei Sou o rapaz Que se fez cantor Um rádio a copar O que a vida tem Sou o rapaz O crescer e o amor Vai dizer por mim Tudo que cantai 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 Tudo que cantai